Manaus teve a terceira maior alta da cesta básica do país no mês de setembro, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIESE. Em setembro, a cesta básica ficou em R$ 287,82 e sofreu alta de 2,5% em relação ao mês de agosto. Ainda segundo o DIESE, entre janeiro e setembro, a alta acumulada é de 12,52%. Já na comparação com setembro do ano passado, o aumento chega a 15,41%. Os produtos que puxaram a alta foram o óleo, farinha e carne. Já a manteiga, banana e o feijão apresentaram redução nos preços. Agora vamos à previsão do tempo. Veja no mapa como fica o tempo neste sábado em algumas cidades do Amazonas. Neste sábado, o sol aparece entre nuvens e a previsão de chuva isolada em São Gabriel da Cachoeira, onde as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Paritins, o sol predomina entre nuvens, a mínima será de 24 e a máxima chega aos 34 graus. Na capital, a previsão também é de tempo bom, um pouco encoberto e temperaturas variando entre 25 e 33 graus. Começou hoje em Manaus a segunda edição da maior feira de esportes, fitness e bem-estar da Amazônia. Além das novidades do setor, o evento também reúne atletas consagrados no esporte brasileiro. Exposição, palestras, tudo voltado para o esporte e o bem-estar. A segunda-feira, Amazon Live Fair, começou nesta sexta-feira, às duas horas da tarde. E trouxe especialistas e enomados para dar dicas de boa forma. O que eu vim mostrar para as pessoas é que a atividade física, o movimento, ele é fundamental para que o nosso corpo funcione bem. Então, o nosso corpo, ele vai pagar um preço muito alto para funcionar bem se ele não tiver movimento. Paulo Eduardo Lagarde, ou Salê, esse jovem de 30 anos, que sempre praticou esportes, teve de superar grandes desafios aos 18 anos. Depois de um acidente, ele teria duas pernas amputadas. Mas isso não fez desistir da vida. Eu costumo dizer que o desânimo é a nossa maior derrota. Então, muitas vezes, a gente não... A gente precisa, todos os dias, se autoestimular. A motivação tem que ser em doses homeopáticas. A gente precisa, todo dia, acordar e dar um bom dia para a vida. O atleta é pentacampeão brasileiro, tetracampeão internacional, campeão mundial de triatlon e o primeiro surfista biamputado do mundo. Com esse currículo e falando da superação, Salê é um dos convidados da maior feira de esporte da Amazônia. São 50 estandes com produtos esportivos variados. A programação vai até o próximo domingo. Só a parte de entretenimento são 36 horas de atividade física. Então, nós temos um palco principal. Lá vai ter de slackline, a dança do ventre, spinning, vai ter rugby, futebol americano. A expectativa é de que cerca de 23 mil pessoas visitem a feira no Manaus Plaza Shopping. A entrada é gratuita. E neste sábado tem Banho Cidade Entrevista, que traz um panorama das eleições municipais na opinião de especialistas. Não perca, o Banho Cidade Entrevista começa às 10h para as 7h, aliás, às 10h para as 6h da noite. E a gente volta a se encontrar no domingo, durante a cobertura especial das eleições municipais 2012. Durante todo o dia, você vai acompanhar flashes com os principais fatos do dia, desde o início da votação até a apuração. E a partir de 6h da noite, você acompanha um programa especial ao vivo para destacar tudo o que foi notícia no domingo de eleição. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite, obrigada pela audiência e até domingo. Boa noite, obrigada pela audiência.